Gabi falou, falei, falei que eu troquei ideia com ele lá e pá Trocamos uma ideia Chora SPK aqui, chora amigão Twitter, Central, CLB, SPK, Status Olha o Bruno, PH falando do João na live, ele é incrível Ah, eu acho que eu vi, mano, isso Ele é incrível e merece tudo demais, e merece demais tudo que vem conquistando Toma Tenho tanto orgulho da pessoa, carismática, que é foda Que SPK, é moleque, tem potencial pra conquistar o mundo inteiro Vou ver SPK, CLB SPK veio humilde, andar no carro de pobre junto comigo Carro de pobre Pra quadra Mano, fui trocando ideia com ele, perguntando É real mesmo esse negócio aí, me conta a história Então, eu fui trocando ideia com ele, é da hora ver a história dele Mano, que tipo, ele começou a fazer faculdade de ADM Aí o pai, né, daquele jeito, querendo que ele foque na empresa dele Pra tocar o mercado e tal E o moleque não, o moleque querendo focar no que ele gosta Fazer conteúdo, fazer live Tá mandando bem aí nas lives e tal Fui trocando ideia com ele, passei umas dicas lá pra ele também Muita gente boa Muita gente boa, muita gente boa Mano, play rádio é um cara foda, velho Que nem eu falei, papo reto O bichão é visionário e... Você é louco, prazerzaço ter conhecido ele, mano Da hora demais Dei... falei mesmo, falei as paradas da minha vida lá pra ele e tal Dei... dei-me com uma desabafada, assim, entre aspas E ele... e ele... se envolvendo no assunto, tá ligado? Querendo saber mais e tal Aí, mano, nós trocamos a maior ideia, velho Fichão, cê é louco Pureza máxima, mano Pureza máxima GG Laude cês arrasta, papo reto GG Laude cês... GG Laude cês arrasta SPK contrata o PH pra Laude Pode deixar, irmão Vou fazer essa cena Vou fazer essa cena Pode deixar Galeguinho, eu falei, cara Galeguinho, eu falei Que eu cheguei lá Nós começamos a trocar ideia pra caralho já Bichão é altão, mano Achei que ele fosse menor um pouquinho Resenha Começou